A petição, a petição de divórcio. Petição? Existe. É verdade, tá aí, ó. Tá aí o meu nome, o nome do Bruno solicitando o divórcio. Fernanda, há muitas coisas em jogo nessa separação. Dinheiro, dinheiro, filhos, dinheiro, filhos. A mala tá de posse de muitas ações, amor. Ações importantes, mais de 6, 7 milhões de dólares lá. Aplicações minhas. Aplicações que eu fiz. Vamos falar claro. Você está em guerra, Tony. Eu tô caçando o homem que matou a Marina e as minhas filhas. Tony, Tony não é só vendetta. É guerra de capo contra capo. Capo eu, babo. Se não é, vai ser. Mais um motivo pra matar esse delegado. Ele amar a ação do Tony. E quem é que vai fazer o serviço, Juracy? Eu tenho um homem certo pra isso. Quando? Amanhã. Logo cedo. Eu vou pro inferno. Eu vou pegar quem é que tá comandando isso tudo. Eu vou acabar com isso. Quem é que vai comigo? Hein? Quem é que vai querer ir comigo? Eu vou acabar com isso, Renato. José Santana, do Campo da Máfia, meu advogado. Você deve ir lá. Eu não vou coisa nenhuma, Vânia. Por favor. Ficou bem claro que isso daí foi feito no escritório dele. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Maura. Acabou, Vânia. Acabou, acabou, Vânia. Acabou. Não quero que eles saibam, Vânia. Por quê? Quero ganhar tempo. Preciso de tempo. Tudo bem. Tudo bem. Tenta descansar. Dorme. Vou falar com o papai. Tá. Então, comete. Não. Não. Tenta descansar, tá? Dorme. 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 Não faço você me amarrar na cama, irmão Ele não é tão feio assim Oi Como vai, Neide? Acho que você pode começar a comemorar Comemorar o quê? Dá licença, papai Eu posso ter uma conversa particular com a Neide? Particular? Que bobagem é essa? Dá licença, papai? Que bobagem? Não é bobagem, não Enquanto eu converso com a Neide Liga pra sua filha A Maura? A Maura não tá bem? O Bruno me ligou pedindo que marcasse uma viagem pra ela pra Roma Diz que você ia junto Licença, papai, por favor Eu tenho razões de sobra Pra querer conversar com a Neide e a sós Deixa eu conversar com a Vânia, irmão Se afasta do Bruno O que é? Eu sei de tudo Tudo o quê? Que você tá tendo um caso com o Bruno Ah, é? Porque eu não tô sabendo Você armou Armou e muito bem armado Mas eu não sou burra É burríssima Olha como você fala comigo Quem tem um caso com o Bruno é você Dentro daquela casa Debaixo do nariz da sua irmã Olha Sua filha da mãe? Padinha! Você é você? Neide! Ela me deu uma porrada Ela me ofendeu, papai Ela me ofendeu Onde? Eu disse que eu e o Bruno Temos um caso Eu não tenho caso com o Bruno É ela que tem Ela que trata com ele Não, para Não, para não Olha aqui Ela que tem um problema Que deu ridículo A ver que vai defender o macho dela Para aí que eu não sou Você vai se danar, hein, Bonho Você vai me pagar Bota essa vanca Para fora daqui, Armando Ele disse, se controla Papai A Maura não está doente Ela não precisa viajar Ela precisa saber de toda a verdade Dá licença Dá licença Me liga com o Bruno, por favor Papai, você está sendo corneado Olha como fala Com o seu cheiro Bonho Ela é bruta Essa sua filha não regula bem, Armando Eu não tenho nada com o Bruno, Armando Mas teve Eu espero que não esteja repetindo A dose de anos atrás Olha Doutor Armando Telefone É o doutor Bruno Obrigado Alô, Bruno, sou eu Eu preciso falar com você É importante, Bruno Eu vou até a sua casa Estou te dizendo que é importante, homem Daqui a minha hora eu estarei lá Amar assim É como um raio de sol Que reflete em mim É como folha nova Que nasceu no jardim Por uma longa estrada Eu te procurei E não te deixo por nada Valeu a pena te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois O juiz garantiu Daqui a uma ou duas horas Ele libera o habeas corpus E você volta pra casa Ai, não acredito Obrigada, doutor Teixeira Graças a Deus Ai, que noite boa Uma ou duas horas Não acredito Marília, tem uma repórter Querendo falar com você Eligia Brandão Ai, manda entrar, Felícia Marília, cuidado com o que você diz pra imprensa Não, eu conheço a Eligia Doutor, pode ficar tranquila Tá ok Eu ligo logo pra você A gente se fala Muito obrigada Até logo Ai, Marília, eu adoraria Estar vindo aqui com uma amiga Eligia, não quero falar nada Mas eu sou obrigada a fazer uma reportagem Se você não quer dar a sua versão Senta aí Ai, vamos lá Houve uma denúncia anônima Encontraram droga na tua casa A droga não era minha Sim, eu sei Eu já soube Estão atrás do teu irmão Alberto de Castro Mas há uma acusação contra ele De tráfico de drogas Ele não é traficante Marília Espera, Tel A quantidade encontrada Configura tráfico Acontece que Foi plantada a droga Foi plantada pelo Alberto Faz o seguinte, Eligia Entrevista o Tel Entrevista Telônio Meira Fala tudo A única coisa que eu quero dizer pra você É o seguinte Eu sou inocente Mais nada Fala O Alberto é traficante Ele plantou a droga no quarto da Marília E fugiu Sim, mas ela vai ter que provar isso Basta ela falar a verdade Desligue o gravador Marília tá grávida Grávida? O habeas corpus vai sair daqui a pouco Lídia Faz o favor Leva a Marília pra tua casa Eu não posso sair daqui Eu não quero que ela vá pra casa É muito perigoso Por causa do irmão dela É Ele tá envolvido com gente da pesada Leva ela pra tua casa Por favor Conversa com ela Gruda nela Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Me avisa o Bruno Que eu tô esperando ele no restaurante Dona Maura O doutor Bruno não está Ai meu Deus Ela não está bem Eu vou tentar Senhora Me permite Obrigada Desculpa, mas A senhora A senhora não é A esposa do doutor Villar Eu não sei Como? Eu sou Eu sou Ainda sou Posso ajudá-la Em alguma coisa? Senhora Senhora Posso me sentar? Paulo Garcia Dona Maura O senhor é quem? Obrigada Obrigada Doutor Teixeira Tá bom Até já A gente se fala Não acredito O juiz acha que eu Não sou um perigo Para a sociedade Ai Vanessa Então vamos Lígia Eu fui para a minha casa Você não acabou de dizer Que tua mãe não está em casa Que ela está na tua tia Vai ficar sozinha em casa? Vai com ela, Marília É melhor, Marília O bicho está pegando por aí Tá bom Então vamos Que eu estou desesperada Para tomar banho Tchau Se cuida Valeu por tudo Se cuida Doutor Acho melhor O senhor vestir o colete Os caras estão na tua cola Ela saiu? Certo Ela teve sorte, Thiago O juiz soltou a moça Lucas Leve o Alberto Para o Telonio Meira Há coisas piores Do que a morte Ô Com esse óculos, vai Eu devolvo os 50 mil Que você pegou Tá com o Gilmar Ele vai estregar Quando chegar no Paraguai Vai, bora Bora, bora Vai, bora Bora, rapaz Bora 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 Vai, vai Tá bonito aqui Tá aí, ó Documento novo SIC RG Se chama Hélio Martins Tem um apartamento reservado É pra você no hotel 1114 Vai Boa viagem Valeu Reserva 1114 Não tem Burger Tem uma A Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma E aí, cara? Gilmar, você é médico? Açougueiro. Tem alguma coisa pra mim aí? Pra cheirar, pra tomar, qualquer coisa. Depois. Agora você vai ligar pra sua irmã. Não, não. Nem ver. Irmão, pega o telefone, papai. O que que eu digo pra ela? Fala teu amigo, vai cá. Ah, não. Não mete ela nisso, não, cara. Irmão, não enche. Liga aí. Aí tu fala manso, hein, compadre. Fala manso. Tá bom, tá bom. Marília, é o Beto. Beto. Oi. Onde é que você tá? Você tá bem, Beto? Tá tudo bem, Marília. Eu tô aqui no hotel. Eu preciso te ver. Eu vou viajar. Vou pra fora do Brasil. Vem logo. Tá, me dá o endereço. Me dá o papel, por favor. Tá bom. Não, eu sei onde é. Eu tô com o nome de Hélio Martins. Não demora. Tá bom, tá bom. Tô indo, não faz nada. Tô indo. Calma, cara. Calma. Marília, pelo amor de Deus, não vai. É perigoso. Por que, Lila? O Theo falou que ele tá envolvido com gente da pesada. Não, então vou com você. Não, não precisa. Juro, tá? É meu irmão, eu sei lidar com ele. Obrigada pela roupa, obrigada por tudo. Beijo. Beijo. Cuidado, Marília. Beto?